Música Boa noite Mais uma vez surpreso que todos vocês estejam aqui Ainda Mas pelo menos não tem mais ninguém sentando no chão Algumas baixas é normal Bom, então hoje nós vamos avançar no assunto que nós trouxemos no nosso último encontro A gente introduziu duas semanas atrás o conceito das redes neurais convolucionais Mostrando muito mais os elementos que a compõem e apresentando somente por enquanto A AlexNet que não foi a primeira rede convolucional Mas que despertou o interesse de todo mundo a partir de 2012 Pelo fato de ter sido treinado em uma GPU Num tempo computacional mais aceitável E hoje nós, depois o Lucas ele veio e trouxe pra vocês Uma aula que eu acho muito emocionante Em que vocês descobrem que na verdade Quase que a IA é uma farsa Se vocês tiverem essa impressão Em que quase todas as perguntas da noite A gente, ah, mas o IA é isso daqui É um parâmetro que você define Não é isso? Quase ou não Mas o IA é sobre a alquimia A alquimia Bom, uma alquimia é bem interessante o conceito E aí, só que agora nós vamos evoluir um pouquinho Na questão da arquitetura Das diferentes formas que nós podemos montar A rede neural a partir daqueles elementos De uma convolucional padrão Ok? E nós vamos passar por diversas arquiteturas Mas hoje talvez seja uma A primeira aula em que o avanço Ele é mais incremental O que isso quer dizer? Que se você construir uma boa base Até a última aula Daqui pra frente é tranquilo Mentira É difícil pra caramba Exceto uma outra arquitetura Que eu acho que é mais Talvez um pouco mais complexa Mas que nós teremos pontos menores de avanço A gente vai muito mais pegar os ingredientes E remexê-los do que necessariamente Inserir um novo ingrediente Percebe o que eu estou querendo dizer? E aí, por isso que na aula de hoje A gente tem lá, na verdade, muitos conceitos envolvidos De diferentes arquiteturas Que vocês vão ver que é fazer um remexido na prática E aí a gente precisa começar a se preocupar Com alguns detalhes que podem parecer bobos Mas que vão fazer uma diferença enorme Ok? Então O título que eu dou pra essa aula é We need to go deeper Não dá um arrepio em vocês, não Aí que eu fico até arrupiado Os cabelinhos assim Ok? Então E aí, basicamente O que a gente vai fazer É avançar no estado da arte dos últimos anos E nós estamos falando de fatos muito recentes Se a gente considera um tempo cronológico científico Dentro da ciência Dez anos é um tempo normal É hoje Entendeu? Dois, três anos é Coisa que Foi agora há pouco Né? E aí eu vou mostrar Vou mostrar em diferentes arquiteturas Como essas coisas evoluíram muito rápido Nos últimos anos, tá? Que foi um negócio até difícil de acompanhar Alguém tem um mouse sem fio Pra eu conectar ali Pra eu conseguir passar os slides Que o meu passador acabou a bateria Ah, ó De repente voltou a funcionar Então Antes de De redes neurais Assim, profundos Ou convolucionais Se parar de funcionar Eu pego Nós tínhamos lá o conceito De que uma informação entra E a gente Nesse momento do curso A gente ainda está considerando somente Mais a questão Da imagem Ok? A gente lá na Multilear Perceptron A gente até considerou dados tabulares Mas aí a gente começou Uma temporada Dentro dos problemas De visão computacional Ok? Em que Nós tínhamos basicamente Um neurônio Que se conectava Com todas as informações De entrada E o da próxima camada Os neurônios se conectavam A todos os neurônios Da camada anterior Não era isso? Ok? E aí Depois nós inserimos Um outro conceito Que é o conceito Da camada convolucional Em que nós montamos Um A saída Né? Desses filtros convolucionais É o que a gente chamou De mapa de ativação Estão lembrados sobre isso? E aí você tem Uma pilha De mapa de ativação Que na verdade Não é Não é É diferente do conceito Da Multilear Perceptron Nós não estamos tentando Entender toda a informação Que está chegando Lembram desse conceito? Nós estamos tentando Fazer campos Uma espécie de campos Receptivos locais Para que Na evolução Das próprias camadas Você consiga Lá no final Fazer um processo De classificação Ok? E aí Na AlexNet Nós Colocamos Na aula Basicamente Que você tinha Lá uma entrada De No canal Imagem RGB 224 por 224 Nos três canais De cores Em que Qual que era A dimensão Do primeiro filtro Convolucional Não era 11 por 11 O tamanho Do kernel dele A essa Nesse momento Do curso Vocês conseguem Ter uma compreensão Do porquê Naquele momento Fazia sentido Você colocar Filtros De kernel Um pouco maior No início Da rede neural E você ir Decaindo Essa dimensão Das convoluções Até chegar No classificador Por que que isso Boa, boa O colega disse Que provavelmente O autor Não sabia Nada Se aquilo Fazia sentido Ou não Apenas colocou Lá Mas parece Tem uma certa Lógica Você começar Com filtros Grandes E reduzindo Por que? Uma estação Muito grande Logo de Cara O que que Vamos pensar O seguinte Não existe Somente A questão Dos Dos filtros Convolucionais Na rede neural Certo? Tem um outro Elemento Importante Que se chama Pulling Estão lembrados? O que que o Pulling faz Com a imagem? Reduz o tamanho Mas depende De como você Parametriza Filtro Convolucional E como você Parametriza O Pulling Lembram lá Do Pad Do tamanho Dos passos Ok? Mas o fato É que na LexNet Realmente isso Acontecia Você Você Tinha Uma redução Da informação Porque a imagem Ela é uma informação Que tem um aspecto De Espacial Importante Ok? Essa informação Ela não pode ser Desprezada Por isso que Foi muito difícil Era muito difícil Você tratar A imagem Porque você tem Que considerar Toda a imagem Por causa Desse aspecto Espacial Da informação Tá? E aí Lá na LexNet O que que o Autor da Arquitetura Ele fez Filtros Convolucionais Menores À medida Que se aumenta A Profundidade Então você começa Com o filtro 11 por 11 Depois 7 por 7 Depois 5 por 5 Depois 3 por 3 Não era isso? Ok? E o que que Isso é uma questão De prova Do semestre Passado Agora todo mundo Nem pisca, né? O que que acontece Se utilizarmos Apenas Filtros Pequenos Com dimensão 3 por 3 Consegue capturar Melhor os detalhes Por quê? Perde contexto Boa Concordam com ele? Perde contexto Perde os detalhes Mas depende O que que a gente Chamaria de detalhes? High level Pictures O colega disse Ah, porque Tem o contexto Espacial Da informação Utilizando Filtros 3 por 3 Eu vou Perder mais Esse contexto Espacial Quem concorda Com ele E quem discorda? Faz sentido Por quê? Porque você Um filtro pequeno Ele vai Considerar A informação Ali dentro De uma janela Menor Acho que é fácil Visualizar isso Ok? Mas Por que que eu Precisaria De filtros Com dimensão Um pouco maior? Por que que Logo de cara A primeira Arquitetura Não foi Uma que tem Lá Só filtros Pequenos Porque os filtros Maiores Vocês estão se divertindo Por que vocês estão se divertindo? Porque É difícil explicar isso na prova Eu acho que é isso Os filtros Maiores Eles vão Pegar Features Que Tem uma necessidade De você fazer Uma consideração Maior Ali Do contexto da informação Do contexto espacial Tudo bem? Então sim Sempre você tira de um lado Põe do outro A história do cobertor curto Ok? E foi exatamente O que Os autores Do Da VGGNet Se não me falha a memória Da Universidade de Oxford Pensaram No ano de 2014 De utilizar Uma rede Que contivesse Somente Filtros De tamanho Menor Desde o início Porém Com mais profundidade E conseguem Visualizar A razão disso? O campo O colega disse que o campo De visão Da profundidade Seria o mesmo Que se tivesse Uma janela maior Seria o mesmo Que tivesse Uma janela maior Olha só Se eu estou Visualizando Partes menores Da informação Para eu construir O processo De classificação Eu preciso De mais elementos Mesmo É bem direto Essa lógica Ok? Todo mundo consegue Acompanhar o raciocínio E aí Eles montaram Uma Rede Ali A configuração De diversas Configurações Com 11 camadas 13 camadas 16 camadas Tem duas versões Lindo das 16 camadas Em que mudam Um filtro convolucional Ali no meio E uma com 19 camadas E observem Que são Bancos De filtros Convolucionais Com vontade Mas é sem dó Gente Olha lá 512 Fios Convolucionais De filtros 3 por 3 Empilhados Em sequência Dá pra ver O tamanho Da encrenca ali? Se você não entendeu A necessidade De poder De processamento Você está Na disciplina Errada Você precisa De mudanças Ok? Porque olha só A A VGG 19 O pessoal Chama de VGG 19 Essas de 19 Camadas 64 Filtros 3 por 3 Depois Mais 64 Depois 128 Depois 128 Depois 256 E observem Que a quantidade Ela vai aumentando A medida Com a profundidade Uma dica Não tentem treinar Essa rede Eu já caí nessa armadilha O treinamento Isso é treinado No dataset Da ImageNet Tá? Num cluster aí Com mais ou menos 8 GPUs Você vai Gastar aí No trial Completo Do ciclo De treinamento Cerca de 10 dias Chega ao fim Chega ao fim Chega ao fim Isso Um dia termina Ok? Agora a questão Por quê? Muito parando Mas não é só isso Sim Isso Perfeito Exatamente Exatamente Perfeito Perfeito Essa é O ponto X Da questão Ok? Em que É Você Tem uma granulidade Muito menor Ali da informação Sendo tratado Pelos fios convolucionais E o processo De treinamento Vai ser lento Vai ser com taxa De aprendizado lenta Porque você Tá tentando É como se a gente Tivesse Tentando construir A classificação De um carro Olhando Com pedacinhos Muito pequenos Insuficientes Pra visualizar Uma roda ali Um quebra-cabeça De 10 mil peças Isso Boa Um quebra-cabeça De 10 mil peças É isso que a gente Tá fazendo Sem manual Com fio Sem manual Um quebra-cabeça De 10 mil peças Sem manual É isso Que nós estamos fazendo Enfiando um monte De filtro pequeno Ok De repente Você tinha um quebra-cabeça De mil peças Agora tem um de 10 mil peças Você consegue Montar coisas menores Extrair Padrões um pouco Menores Sim Só que Causa esse efeito Você vai gastar muito Gente Mas é muito tempo Pra treinar Essa bichinha Aqui É um touro Bem brabo Ok Isso no cluster De GPUs Diga Limite de épocas Não Entendi O que você quer dizer Porque a gente Tá aumentando O colega perguntou Mas e o Vanish Gradient Nesse processo Todo Caramba Olha a quantidade De coisas Ali Vamos lá A gente vai entender Esse limite Onde que ele satura Porque Uma hora A gente volta A ter o problema Do Vanish Gradient Isso é óbvio Talvez a pergunta É quando A questão é Empilharam 19 ali E não estamos falando As GPUs que a gente tem Hoje em 2018 Estamos falando De GPUs Provavelmente 2013 Pra 2014 Ok Então Sei lá É como se a gente tivesse Uma GPU Capenga de hoje Então 19 Demora Gente 10 dias Pra você Descobrir Que os parâmetros Precisam ser Estão errados Deu pra entender Encrenca? Tipo assim Coloco a rede Pra treinar Vou fazer uma viagem E quando eu voltar A gente dá uma olhada É claro que assim No início E com a experiência Você percebe Logo no início Das primeiras épocas E sintonizando Ali os parâmetros Mas Chega um momento Que você tem que Deixar saturar Mesmo E ir refazendo Esse processo É meio Ardo isso Tá Por que que isso é melhor? Uma boa pergunta Por que que isso é melhor? Quer dizer Será que isso é melhor? Eu falei em algum momento Que isso é melhor? Vamos pensar um pouco Hoje Lembra que eu falei pra vocês Que ninguém treina em uma VGG? Ninguém treina em uma VGG Mas por que que ela tá aqui? O que que a gente tá falando dela? Oi? Serviu de base pras outras? Mais ou menos A gente vai tocar a iniciação Transfer Learning E a gente vai entender Por que que ela é uma peça importante Pra gente fazer esse tipo de tarefa Já já Se eu esquecer Vocês me lembram E essa é a VGG Que ela Ela ainda tem as operações De pooling Etc Mas é uma rede Realmente muito grande Com muitos parâmetros Essa rede Treinada Os pesos dela São aproximadamente 600 megabytes Treinada Eu não tô falando De data set Eu não tô falando De Da configuração Pra você fazer O trial da rede Eu tô falando Dos pesos Depois você Treinou ela Você tem Um monstro De 600 megabytes Pra colocar em produção Ok? E aí Comparando Lembra da AlexNet? Parece assim Uma criança De um ano De um jogador De NBA Ok? AlexNet Ela trouxe o conceito Colocou lá As convolucionais Com as Fully connectors Mas aí Realmente A VGG Vem E coloca um negócio Que é de assustar Agora a gente consegue Treinar um monstro Desse tamanho Tá? Sim Com relu entre eles É Tem relu entre Entre as camadas Que você viu lá Aqui Voltando aqui Observem que tem Convoluções Uma Um conjunto De fios Convolucionais Seguido por outro conjunto De fios Convolucionais Mas tem uma relu entre eles Isso é importante E eu acho que Você já consegue entender Por que não funcionaria Sem uma relu no meio Ok? Casa derivada E aí É A gente pode começar A fazer coisas Muito interessantes Por que? É Achei que tava mais pra frente Mas é que eu dei uma cortada Na aula Porque hoje eu estou Muito cansado Esse é o quinto compromisso Do dia E amanhã cedo Eu ainda tenho uma viagem Pra fazer Por que que a VGG É importante? Vocês concordam comigo É Vamos pensar o seguinte Se eu tenho uma rede Com Como é a AlexNet Né De que eu tenho lá Filtros 11x11 7x7 E eu tenho a VGG 3x3 Se eu te dou um problema Qualquer Que você não sabe A natureza Qual Dessas redes Os filtros Ali Depois de treinado São Extratores De características Mais eficazes Para um problema De propósito geral A VGG A VGG Por que? Não vale Por que que a VGG Extrai mais Fictures? Filtro 3x3 Não extrai Detalhes menores? A partir De Detalhes menores Eu não consigo Construir níveis De abstração Cada vez Maiores Que fazem mais sentido Então se você Tem Que é uma coisa De propósito geral Não faz mais sentido Você realmente Assumir um nível De granulidade Bem menor Para tentar Recompor isso Lá no classificador Consegue visualizar isso? E aí O que acontece? Ninguém treina Uma VGG Mas Sabe o que Nós podemos fazer? Lá no Dataset Da ImageNet Vocês lembram A quantidade De exemplos Que tinha no Dataset? Mil classes Mas quantas imagens? Eu não lembro de cabeça Por isso que eu estou perguntando Aquele momento Intimidação do professor Deixa eu ver se vocês Estão sabendo mesmo Eu não lembro de cabeça agora Mas é um número Muito, muito grande 10 milhões Alguma coisa assim Na verdade Esse é o total Mas para treinar Acho que não sei se era 2 milhões Gente A chance De eu ter lá Fixture De tudo quanto é jeito Para fazer essa tarefa É alta Ok? Eu Uno isso Com uma Uma rede Que quebra muito bem A informação Com filtros muito pequenos É um ótimo Extrator De Fixture E sabe o que Que a gente faz? Você baixa a rede O que Que tem no final Da rede? O Classificador Fully connected Tudo bem? Eu tenho mil classes? Não Vamos pegar um problema Aquele Um clássico De distinguir Fotos de cachorro E fotos de gato Eu só tenho duas classes O que que eu faço? Arranco o topo da rede Insiro Novo Novo topo Com os pesos Estraí Iniciados Aleatoriamente Só Fully connected Ok? E o restante Dos filtros Convolucionais Já A chance De ter as Fictures Que eu preciso É muito alta De ter o extrator Com os pesos Do filtro Convolucional Treinado Conseguem Visualizar isso? Porque Gente Olha o tamanho Do VGG Olha a quantidade De filtros A quantidade De parâmetros Se não tiver Nada lá É pra gente Fechar as portas Mudar de país Trocar de profissão É Ok? E aí O que que a gente faz? Você baixa VGG Principalmente A 16 e a 19 Que tem Os resultados melhores Porque elas são maiores Tem mais camadas Ok? E aí Você treina Só o classificador Vocês lembram De um vídeo Que eu mostrei Pra vocês Na aula De É De Quando a gente Inseriu A O conceito De convolução Em que eu mostrei O vídeo Do rapaz Mostrando O que que Cada camada Convolucional Aprendeu Lembram Que tem um momento Em que ele Passa o livro E aí Tem filtros Convolucionais Que aprenderam A detectar Letras E aí Qualquer coisa Que você colocasse Na imagem Que era letra Esses filtros Iriam responder Melhor Mas a tarefa Envolvia isso Não Deu pra entender Então Você vai ter No mínimo Alguns filtros Que Talvez Não Não seja Aquilo que você Quer Mas estão Próximos De extrair Fictures Que sejam Relevantes Para o seu problema Deu pra entender Isso Se você Quem não lembra Pega lá A aula O material Da aula 4 Sobre eles Quando a gente Inseriu a primeira Arquitetura Convolucional E um dos links É o É o vídeo Do rapaz Mostrando Que treina lá Para uma determinada Tarefa Mas a rede Aprende a extrair Todo tipo de Quase todo tipo De feature De uma imagem Lembram que ele Ah, tá vendo Olha só Essa camada Aprendeu a detectar Os meus ombros Lembra dessa parte? Foi detectada Para classificar Ombros? Não Não foi Ok Isso É um conceito Muito poderoso E muito incrível Porque agora Lá no Desafio Para vocês Detectarem a pneumonia A partir do raio-x Do tórax Aquela rede Ela nunca Viu uma imagem De tórax Nunca Com pneumonia Muito menos E aí Qual que é O start De vocês Vocês colocam Só Naquele código Exemplo Que foi dado Você começa Treinando Só o classificador E ele começa De uma curácia Alta É ou não é? Alguém lembra A primeira época Quanto que dá lá? Alguma coisa Perto de 70? Por aí Não é? Gente Lembram lá Da nossa função De custo Que a gente Está tentando Achar o mínimo A gente Começa Do meio Do caminho Conseguem Visualizar Isso? Você não Parte De um Resultado De 30% De acurácia Ok? E aí Você Vai lá Dentro Do próprio Queras Tem já O importe Da VGG16 E da VGG19 Tem de outras Também Que depois Vocês podem Dar uma olhada Em que Nós vamos Simplesmente Criar O modelo Tem lá VGG16 VGG19 Resnet50 Que a gente Vai vender Hoje E aí Você diz Me dá E os pesos Da VGG Na ImageNet E Você começa Lá da frente Né? Agora Mas logo Viram as más notícias Não se empolguem Aí Vocês devem estar pensando assim Nossa Então quer dizer Que eu não vou precisar Treinar esses monstros E tal É baixar os pesos Treinar só Com o classificador No final Mais ou menos Ok? E aí Você Pode usar Conceitos como esse Para realmente Criar vários caminhos E aí eu digo É legal ou não é? Por isso que eu digo Que esse curso é demais Né? Não Não, não Você não tira Ao contrário Mantenha os filtros Convolucionais Com todos os seus pesos Ok? E aí Só Fully connected Lá no final Porque Lembra Do processo Lá da convolução É no final Você faz Um flatten Da imagem Você vira um vetor E aí Como se fosse Uma multileia perceptron Ok? Aí você Só vai Você só O comando Que você dá lá De treinar Só o topo No exemplo De código Que foi dado É Você vai Reinicializar Essa Reinicializar não Arrancar mesmo E dizer Ó A saída De todas As camadas Da VGG Vai entrar Nisso daqui agora Que é uma dense Né? Que é Os neurônios Conectados Com todos os outros Que nem no multileio perceptron E depois Você põe lá 200 neurônios Depois você põe Em dois neurônios Pra dizer Se é a classe Por exemplo Com pneumonia Ou sem pneumonia Ok? E aí São essas duas camadas Que você vai treinar Tudo bem? A primeirinha? Ah, boa Olha só Qual é que tá perguntando E como que eu faço Com o tamanho Da imagem Lá no começo Sendo que A VGG Foi treinada Pra um determinado Tamanho E a imagem Você pode Querer colocar Outra dimensão Aí é que tá Você pode colocar Uma camada Antes da VGG? Pode Quem disse que não? Dentro do framework Tanto do Keras Do TensorFlow Do PyTorch Você pode definir As camadas Que são treináveis Então você pode pôr Camadas antes Camadas no meio Camadas depois Camadas onde você quiser Mais um parâmetro Mais um parâmetro Tava fácil Tava fácil Isso Boa O colega Tá perguntando assim Ah Se eu coloco Uma Novas camadas Só no final É fácil de visualizar O treinamento Porque o gradiente Tá ali mais perto Mesmo Quando você faz A retropropagação Mas aí quando eu coloco Uma camada No meio Por exemplo Não é isso? Na verdade Você vai ter Todo O Gradiente Propagando Do mesmo jeito A questão É se você quer Ajustar o peso Naquela camada Ou não Ok Só no que você definiu Como mutável Ok E aí ele vai propagando Normalmente Você calcula as estimações Dos erros Só que você não aplica E aí quando você muda Nem que seja Uma camada Só Vai mudar Os gradientes Mesmo daqueles Que você não alterou Ok Sim Agora eu não sei do ponto de vista Da eficiência Computacional Como os frameworks Implementam isso Nunca Nunca tivesse curiosidade Certinho Dezenove camadas Estão satisfeitos? Oi? A gente saiu de oito Na AlexNet É isso? Chegamos aqui em dezenove Foi ou não foi? Acho que a ResNet Não sejam fracos Vão mais longe com isso? Não é o lema da aula de hoje? We need to go deeper Então tá bom A gente falou o que? De 2014 É a VG Genet Não é isso? Gente Tem nem cinco anos Nós que somos Da academia Sabemos que Cinco anos em ciência Não é nada Todo mundo duvida Que funciona ainda Na verdade Essa é a realidade Da academia brasileira Estou dormindo em berço esplêndido Com essa festa 2015 Vamos avançar para 2015 Ninguém usa mais a VGG A não ser fazer TransferLearn Vamos para 2015 O que que nós Acabamos de dizer Que o filtro 3x3 Faz na imagem? É repetitivo Mas vamos Fixar O que que acontece? Perde um pouco do contexto Nós A questão da granulidade espacial É a mais afetada Quando a gente reduzir o filtro Em imagens Em imagens Nós temos Ambas as situações Nós temos Informações que são Fortemente correlacionadas Localmente Que a gente chama de Pixels Fortemente Correlacionados Ok? E nós temos Aquelas situações Que não O negócio é mais Spread Mais espalhado O que que acontece Se eu colocar um filtro Um por um? Eu Eu Oi? Foi? Ah sim É verdade. Você não tem que lembrar disso. Até pega por causa do... Você pega a correlação por causa do compartilhamento de pesos, que é um conceito muito importante nos filtros convolucionais. Mas realmente, dentro do kernel, não. Porque nós estamos falando de um filtro um por um. E aí, o que acontece? Eu vou conseguir pegar correlações que são mais concentradas. E o inverso disso é que os filtros maiores, eu vou pegar correlações de informações que são mais espalhadas. Tudo bem? E aí, se você aumenta ali pra 5 por 5, é um negócio ainda de forma da informação espacial ainda mais espalhada. Ok? Agora, faz um pouco de sentido pra vocês. Então, eu devo colocar um monte de filtros 5 por 5, ou um monte de filtros 3 por 3, ou um monte de filtros 1 por 1? Todos? Mas não foi isso que o AlexNet, a rede do AlexNet mais ou menos fez? Porque ele não tinha uma camada de 11 por 11, depois uma camada de 7 por 7, depois de 5 por 5, depois 3 por 3? Oi? Olha só, se eu passar a imagem numa camada cheia de filtros 11 por 11, você vai ter algumas perdas. Você vai reforçar algum tipo de característica, mas vai perder outros tipos. Ah, então eu vou colocar 3 por 3, mas aí você perde as esparsas e fortalece as fortemente conectadas. Entende? Aí o que o pessoal pensou? Ah, por que que eu não coloco filtros que recebem a mesma informação, mas que processam isso nas diferentes granulidades? Ah, o colega fez assim. Aham, boa, não é? Boa! Excelente ideia, né? Excelente ideia. E essa, é, esse é o módulo Inception na rede chamada GoogleNet, vencedora da ImageNet, não falha agora localização temporal 2014-2015. Olha lá como que eles desenharam a camada. Gente, muito legal, né? Você tem ali a Max Pulling, os filtros convolucionais 5 por 5, os filtros convolucionais 3 por 3 e os filtros de convolução 1 por 1 recebendo a mesma informação processando isso, sendo um extrator de característica não somente diferente, mas que considera a, de forma, a granulidade diferente da informação de forma paralela e no final isso é um processo de concatenação da saída de todo mundo. Ok? Por que que a Max Pulling está do lado dos filtros? O que que a Pulling faz? Resume. O que que o filtro convolucional faz? Extrai. Para quem mexe com o processamento de linguagem natural, você tem dois tipos de sumarizadores, os extrativos e os abstrativos. Exatamente. Você tenta manter ali com a Pulling com o texto da anterior porque aquele monte de convolução ali está extraindo, mas está perdendo. Você não extrai 100%. Consegue entender isso? E aí você tem uma Pulling ali reduzindo um pouco a abstração da informação, mas preservando de certa forma o que as convoluções não vão ser capaz de extrair. Tudo bem? E isso vai estar tudo ali juntinho e empilhado na hora que você agrupar a saída de todo mundo ali. E essa concatenação se ele faz depois dessa diferença? a concatenação seria uma estrutura mas pela imagem ela está paralela? Paralela. Mas como que eu faço essa informação? Ela está mandando para todas elas assim? E aí depois... Isso. A imagem está entrando nas quatro operações a mesma. As quatro a mesma. Ok? E aí você consegue regular a saída porque a dimensão tem que bater com a parametrização tanto do Pulling quanto das convoluções. se você mexer lá no Pad no Stride você consegue regular isso. Ok? Tem que sair a mesma dimensão senão você não consegue fazer a junção da informação ali no final. Diga. concatenação mesmo. Isso. O colega perguntou ah, mas como é que eu faço a concatenação? Qual que é a saída de vários fios convolucionais? Não é lá 64 mapas de ativação? Você tem 64 mapas de ativação só que 12 veio ali dar 1 por 1 12 veio dar 3 por 3 entendeu? Veio de diferentes fontes só isso. Você pode até dar uma calibrada né? Dependendo eu quero mais que eu poderia ter 3 por 3 que eu ter 5 por 5 ou você fala Sim, sim você consegue regular isso. E aí um elemento importante é essa convolução 1 por 1. Acontece em série não em paralelo aqui na Inception V1 estamos falando da V1 ainda ela está em paralelo ok? Mas o grande ponto é que a convolução 1 por 1 reduz o esforço computacional antes de qualquer operação porque você está na prática quando você faz a concatenação a quantidade de mapa de ativação cresce muito fácil ali muito fácil dá para você empilhar ali 256 mapas de ativação fácil na saída de um módulo ok? E por como que por que que ela reduz? Lembram lá que nós temos por exemplo como entrada 256 mapas de ativação que veio da camada anterior ok? De filtros 56 por 56 então qual qual que é você tem lá 56 por 56 por 256 e aí eu insiro um filtro convolucional 1 por 1 e eu tenho que definir a quantidade de filtros tem ou não tem? Vamos supor que eu estou definindo 64 filtros 1 por 1 tudo bem? Qual que é a saída? Exatamente a operação vai compactar 256 mapas de ativação em 64 enxergaram isso? Olha só eu não tenho aqui a entrada de 56 por 56 por 256 e eu estou entrando nisso numa camada convolucional 56 por 56 quer dizer isso aqui já é a saída desculpa a saída do 1 por 1 em 64 filtros vai ser 56 por 56 por 64 eu estou compactando a quantidade de mapas de ativação que eu tinha na camada anterior para uma quantidade menor e por que que isso não é a multilayer percetra? Por causa do compartilhamento de pesos e mais do que isso nós estamos tratando não mais do que isso mas de forma complementar nós estamos tratando dos mapas de ativação de certa forma como é que a operação do filtro você fazer uma multiplicação ponto a ponto e um summation estão lembrados disso? então não é que eu faço a multiplicação passo na camada de ativação e somo isso na função de ativação e somo isso depois isso é o que a multilayer faz ok? e aí para quem tiver interesse tem esse link aqui que tem diversas animações lá do processo que dá para a gente visualizar a operação do filtro um por um acontecendo no mapa de ativação ok? para a gente exercitar essa abstração do que está acontecendo na camada tudo bem? mas o fato é que nós reduzimos em quatro vezes a quantidade de mapa de ativação ali naquela camada foi ou não foi? tinha 256 agora eu tenho 64 e aí você consegue regular isso por quê? porque é um parâmetro a quantidade de filtros um por um vai definir esse zip que você vai fazer nos mapas de ativação que estão chegando da camada anterior tudo bem? e aí o que nós temos é isso aí na prática diga de formas diferentes o colega está dizendo então na verdade nós estamos fazendo duas formas de compactação diferentes uma pelo pooling outra pelo filtro convolucional só que os caminhos são diferentes ok? uma eu estou por quê? no pooling eu estou fazendo isso considerando toda a informação semântica ainda ok? e lá no filtro convolucional eu estou considerando só as features eu não estou tentando compreender o que são essas features ok? então esse é o módulo do do Inception para quem se interessar lá no nosso canal do Youtube tem uma aula de 30 minutos só falando dos módulos Inception tá? é uma aula da Age e tem uma história bem engraçada que o nome Inception vem do filme mesmo lá do oi? a origem qual que é o conceito ali dentro da origem? um sonho dentro de um sonho não é isso? e o que nós estamos fazendo aqui? nós estamos colocando uma rede neural isso aqui não é uma rede neural? dentro de uma camada isso aqui é uma camada deu pra entender? e aí por isso que deram o nome de Inception Inception Module ok? e esse? essa é a Google Net tranquila simplesinha bonitinha mas morde e machuca olha o tamanho da rede observem ali dentro que são módulos Inception e aí você empilha esses módulos Inception em um monte de camada tudo bem? é que na época estão vendo ali o colegre está perguntando o que é aquele classificador auxiliar ali na parte de baixo bem no meio da rede é que na época o pessoal quis testar assim será que eu consigo classificar com o que sai do meio da rede eles botaram o classificador lá no meio é um brincar de Frankstein vamos achar uns negócios aqui na época eles chegaram à conclusão que não tem ganho não não tem vantagem tem isso tem o colega falou assim ah e se ao invés de eu só concatenar ali a saída dos filtros convolucionais eu meio que compor isso com o medio Ensemble já tem isso agora uma pergunta eu realmente não testei qual oferece o melhor resultado você pegar a Google Net pré-treinada ou a VGG pré-treinada foi a VGG ok geralmente no Transfer Learning realmente a maioria dos casos a VGG para Transfer Learning ela vai ter um desempenho melhor porque é parâmetro de imagem sabe qual o tamanho da da Google Net 80 MB treinada na ImageNet quanto que é a VGG 580 quase 600 ok e aí abrindo aqui o o o monstrinho né o que está lá dentro né é isso aí você colocar lá o Max Pulling uma convolução é isso daqui eu já estou falando se não me falha a memória deixa eu só lembrar aqui isso aqui eu acho que isso aqui já se não me falha a memória a Inception V3 porque ali observem que eu estou colocando uma uma operação de fios convolucionais um por um antes de um 3 por 3 eu estou o propósito dele ali é reduzir dimensão ok é reduzir parâmetro pra vir um outro filtro convolucional e tentar extrair mais features e aí observem que eles colocaram antes é das convoluções 3 por 3 antes das convoluções 5 por 5 e aí começou um um samba do crioulo doido assim de variações da arquitetura que o céu é o limite pra você encaixar o que faz sentido põe antes põe depois etc tem nove versões do do módulo inception ok e aqui o classificador auxiliar que era o que o colega estava falando que aparece bem no meio aqui mas não se usa na prática talvez alguém ache uma utilidade pra isso e aí observem aqui tem um pouquinho mais detalhes aqui de todas as as camadas do que do que quais são os parâmetros que você tem que colocar ali dos fios convolucionais o que que isso vai produzir de volume pra entrar na próxima camada e aí você pode tirar um raio x um pouco melhor em relação à arquitetura tá depois veio algumas algumas melhorias em cima disso mas são melhorias incrementais que se você pega o conceito meia hora você entende ali uma variação ou outra mas que assim não é nada que agora eu só vou usar a V alguma coisa o que se usa mais pra computer vision é a V3 por causa dos filtros um por um que vem precede ali os filtros convolucionais 3 por 3 5 por 5 etc e esse artigo aqui em particular ele é bem legal porque ele ele coloca onde os autores se não me falha a memória eles apresentam o que seria a Inception V3 que é a terceira versão em que ele coloca ali algumas algumas modificações tá em que ele tenta acho que o principal ponto que eu acho que ele coloca no paper o dilema de você equilibrar entre a largura e a profundidade da rede porque agora na Inception nós crescemos a largura da rede não mais só a profundidade ok em relação do que a gente tinha anteriormente nas outras arquiteturas como a VGG AlexNet etc tá é depois teve um conceito que eu acho bem interessante também que o pessoal chamou de fatoração das convoluções em que basicamente você pega uma convolução e faz a fatoração dos parâmetros que estão ali sendo treinados naquele módulo Inception ok você vê que a matemática não muda né vira e mexe os conceitos são os mesmos ok não vou me prender muito não pra gente tentar não ir muito adiante hoje e aí tem N variações em que você pode pensar aí sempre do ponto de vista dessa fatoração de como concatenar esses filtros e aí por exemplo nesse exemplo aqui dessa figura você pega um filtro 3 que seria 3 por 3 e fatora 1 por 3 3 por 1 você vai produzir o mesmo resultado só que você tá fatorando ok isso em termos de otimização isso traz alguns ganhos até mesmo de convergência fatoração é um negócio muito importante em otimização ok depois tem aí apareceu a V3 que como eu disse eu coloquei lá a figura de forma antecipada eu disse que era a V3 em que você coloca essa um pouco desses filtros spoiler dos filtros 1 por 1 antes dos filtros 3 por 3 e 5 por 5 beleza isso aí é a Google Net ela foi a vencedora do desafio da ImageNet se não me falha a memória o erro já tava em torno de 8% alguma coisa assim tava bem tava bem baixo já pra um problema muito difícil ok e aí todo mundo pensou caramba não tem mais o que fazer isso aqui realmente parece que os módulos Inceptions vão ser o estado da arte né é e aí o esse meme aqui né é que gente isso não durou assim menos de um ano durou muito pouco tempo alguém foi lá e apresentou uma novidade tá que novidade foi essa conheçam a ResNet é um monstro comedor de criancinhos exato gente se a gente colocar aqui em escala né olha AlexNet de 2012 pra 2015 parece assim é caramba você tá aprendendo a andar vem alguém com uma Ferrari né passa por cima ainda por cima quem que patrocinou como assim quem patrocinou é que a gente acostuma com a pobreza cara aqui aqui no Brasil assim pô tem que comprar uma placa de dois mil dólares cara dois mil dólares é salário mínimo entendeu é como se o nosso poder aquisitivo aquisitivo aqui fosse ah 800 reais comprar o que pra gente dois mil dólares vira hoje quase oito né é como se o poder aquisitivo fosse ah 800 reais a placa ah eu deixo de sair final de semana e compro a placa né a gente que é pobre cara e assim chegou a resnet qual que é a grande questão aqui será que se trata apenas de eu empilhar mais camadas nada é tão simples assim né não tem aquela do programador que nossa rodou tem alguma coisa errada de primeira não de primeira não é possível nada é tão simples quanto parece não é isso a gente na TI tem tem esse lema de vida né e aí o que que acontece ó tem um artigo muito legal que ele mostra é exatamente o que acontece quando você começa a empilhar camadas tá então olha só ali no problema do CIFAR 10 que são 10 classes é pra serem classificadas são objetos são imagens pequenas em relação a 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 né e com a quantidade menor de classes com se eu coloco 20 camadas que é aquele primeiro gráfico é na cor verde chega ali um momento de interação tem uma queda beleza ah vou colocar mais camadas vou pôr ali 56 camadas vai com fé ó o que que aconteceu ali no um tracinho vermelho e o que que aconteceu ali gente em termos de otimização vênis vênis cadê o gradiente sumiu ah professor mas a derivada né não vai dar um gradiente constante sim cara mas assim você tá numa selva agora que é entendeu é muita coisa é parâmetro demais é profundidade demais é uma estimativa 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 consegue entender isso lembra lá da multilê quando a gente tá na segunda camada não é estimativa baseada numa estimativa da anterior uma hora isso satura óbvio ok e aí e olha o que acontece lá na curva do conjunto de teste coitado da rede com 56 camadas quase não saiu do lugar lá no treino até que sim mas olha lá no teste ok então até esse momento funciona bem até 20 no máximo 30 camadas mais do que isso achamos um teto de novo ok e aí no contexto de problemas mais complexos se você precisa extrair mais fixtures são problemas mais complexos o que você faz chora a gente sempre tem a opção de chorar nada está tão perdido né e aí quanto maior a profundidade né o nosso velho amigo sai do fundo das trevas para nos cumprimentar né sai lá do túmulo e vem dizer estou aqui ok oi tipo o Michel tem ops a aula está sendo transmitida gravada ops aliás ontem na reunião de grupo os meus alunos chegaram à conclusão que o melhor sistema para a eleição desse ano é fazer uma escolha aleatória aleatória do processo vai ser mais eficaz do que votarmos em alguém e aí você nesse sistema hipotético você vai lá votar e na hora que você aperta o confirma aí vai ver assim parabéns você é um deputado agora eu não sei de onde eles tiraram isso ah na verdade até sei é que um deles está fazendo uma tese que envolve usar aleatoria liberdade dos dados para se extrair padrões ou seja você usar o caos né então você vê como o pessoal vai se inspirando né olha só vamos pensar o seguinte qual que é o nome do filme uma mente brilhante uma mente brilhante é verdade olha só vamos pensar o seguinte qual que é o problema eu perco a informação perco o gradiente ah gente uma coisa que eu esqueci de citar ops ah não spoilers spoilers não que droga olha só o que que é o exploding gradients o que que acontece se eu multiplicar um monte um monte um monte de 1.9 seguidamente um pelo outro ah da overflow se você multiplicar um monte de número acima de 1 não estou falando assim de 1 milhão vezes 1 milhão estou falando só assim 1 ponto alguma coisa multiplicado muitas muitas vezes vezes 1 ponto alguma coisa bem isso é o que explode vai explodir o gradiente lá da frente lá da última camada vai estar 1 bilhão em alguma coisa já aconteceu com você deu pra entender e o que que é o vanish menor do que 1 se eu ficar multiplicando seguidamente vários números menores do que 1 eu vou chegar em 0 deu pra entender o que que acontece quando eu começo a empilhar a camada de mais ou o gradiente some ou ele surta esse é o termo ele surta e é fácil de você visualizar isso numericamente ok quantas operações tem lá no VGG quantas aquilo dá nos filtros deu pra entender se for 1.1 feita todas aquelas vezes quanto que isso vai dar sim isso é verdade ser muito alinhada né fazer um efeito cascata você tem um efeito cascata ou seja se for maior do que 1 vai explodir se for menor do que 1 0.9 vai sumir e agora José isso é muito importante conseguiram entender isso por que que não dá certo você simplesmente empilhar camadas ok e aí vamos pensar o seguinte qual que seria uma possível solução neve uma solução até certo ponto ingênua do que nós estamos falando aqui e se eu colocasse um uma espécie de um skip com uma operação com uma matriz de identidade como assim Anders calma calma esquece que eu dei um spoiler né vamos entender isso um pouco melhor qual que é o modelo clássico assim simplão de um de um neurônio não é ter a entrada x que multiplica os pesos w que soma com um bias lembra do bias e dá uma saída é isso ok e se agora a gente introduzisse uma conexão de atalho em que a gente preserva a informação antes dessa camada foi o que o pessoal pensou na época e criou o módulo residual que que é o módulo residual tá vendo aqui que que é o nosso bias agora a própria entrada por quê porque agora eu tenho como o meu empilhamento da saída de uma operação de convolução por exemplo é a informação processada e a informação antes de ser processada isso não gera uma instabilidade ou ou ele fala assim isso não gera uma instabilidade da rede é porque geralmente eles viram com as boas notícias pra não deixar o pessoal muito desesperado mas é é claro que assim você vai ter lá um monte de informação a rede numericamente ela não sabe o que que é a informação passada o que que é a informação a informação tá lá entendeu porque lembra a saída da da convolução é o que ah é o ombro do cara nessa nesse filtro convolucional mas também a imagem inteira dele consegue entender isso ou seja é o todo mas também as partes é isso que nós estamos fazendo aqui ok e aí você o que que acontece quando você multiplica uma matriz por uma identidade você tá passando a informação pra frente por que que eu só não passo porque tem um tal do gradiente que volta de trás pra frente depois certo gente ok por isso que você não faz ali um um skip de uma vez entendeu como se fosse um skip puro certo não é porque aí na hora que você faz a operação de volta o que que acontece em termos de gradiente gente ele pula você vai ter a o gradiente antes da daquelas o que que era o gradiente lá no começo entendeu e aí você vai fazer aqui uma operação de de como se fosse esse simbolozinho de summation em que você vai pegar um com o outro e fazer um uma multiplicação de matrizes para recuperar a informação original meio que assim por isso que chama bloco residual você vai tentar reconstruir a informação por esse bloco ou seja o que você extrai mais o que você tinha então é como se a gente tivesse aqui uma imagem dos ombros a imagem do cara no vídeo mas você tem que conseguir reconstruir a informação ok e aí você ah eu sei qual que é a informação mas também tenho o que extrai um pedaço dela ali ok e aí você vai colocando essas esses módulos residuais e o que que acontece agora com o gradiente você consegue ter acesso na hora que você faz o processo inverso você consegue também retransmiti-lo e você vai ser pouco afetado na questão é de ter camadas muito profundas na sua rede tudo bem? você diminui muito bem a rede ou a outra coisa? diminui ok o efeito é diminui ele não vai sumir ele vai voltar a gente só deu uma vitamina pra ele só uma retardada exatamente e aí a hipótese da ResNet que eu acho que é muito legal é que os autores colocam no paper que hipoteticamente é mais fácil otimizar esse mapeamento residual do que otimizar o mapeamento original ok? você não vai colando passando a mesma entrada lá pra colar ah então olha só aí acho que como ele é professor ele já lembrou da cola né mas eu não tô colando sim nós estamos colando e roubando nós estamos roubando de forma muito suja inclusive porque esse esse é o ponto mesmo né e e é isso que que a gente tá tentando que eu tento ilustrar nessa imagem aqui você tem a informação original você tem o residual o que que é o residual o que que você não tá conseguindo extrair de ou próximo daquilo que você não tá conseguindo extrair de features naquela camada convolucional e aí você tem um summation disso e aí aqui na tv eu não sei se o pessoal de casa tá conseguindo ver o que que acontece numa imagem observem que algumas partes foram realçadas por que que elas foram realçadas por causa do filtro o filtro ele não vai extrair características e na hora que eu faço o summation com a informação que eu tinha antes eu vou realçar aquelas features que aquela camada aprendeu a extrair deu pra entender isso? e o resto da imagem prossegue exatamente diga então com essa resnet eles conseguiram eles conseguiram fazer o mesmo a mesma performance das convolucionais paralelas mais ou menos? mais ou menos isso superou a google net superou o resultado mas aí nesse patamar é coisa de 1,5% 2% tá aí é que tal qual é que tá colocando assim tá mas eu gostei meio que assim o seu sentimento é pô mas parecia tão legal o conceito da inception então a resnet agora vem só pra substituir vamos chegar lá diga em relação a dimensão porque a saída de uma convolucional é um pouco menor a dimensão eu seria a dimensão original sim então dá pra você controlar isso com os parâmetros do filtro convolucional dá pra você manter e você não vai usar só módulos resnet tem como você controlar isso tem como você fazer o filtro convolucional é soltar uma saída da mesma dimensão da entrada só você fazer o pad certo com o stride certo ok é? multiplicação de matrizes ok? multiplicação de matrizes nós estamos fazendo aqui pra concatenar ok? o tempo todo o tempo todo inclusive ok? e tem isso aí é o que o pessoal chama de bottleneck ou gargalo né? eu acho que é isso mesmo a tradução gargalo é e com isso o pessoal conseguiu fazer rede de 50 camadas 101 camadas 150 camadas 152 camadas eu já treinei quando eu estava estudando resnet um tempo atrás acho que uns 2 anos atrás um ano e meio atrás eu acho é eu coloquei mil camadas funciona funciona dá o mesmo resultado mas funciona não gente mas o o normal seria degradar o desempenho ok? mas ficou o da próxima conferência ó teve dois alunos meus que acabaram de voltar do ICLR que é um dos principais e o o é um dos grandes mesmo é o NIP NIP PS que acontece não sei se é dezembro ou outubro do final do ano agora ano passado os tickets do NIP esgotaram em menos de 24 horas estamos falando aí de um ticket de 800 dólares ok? é baratinho mas gente que é pobre gente eu já falei fora o voo fora o voo etc é mas é mais ou menos então assim não ok gente aí começam algumas variações aí que eu não vou me atentar muito porque se você entender o conceito é a mesma coisa do Inception tem algumas variações mas o conceito principal é o mesmo tá e aí você bota lá um filtro antes um filtro depois e por aí vai tá é ó ah não vocês estão cheios dos spoilers hoje e aí olha só tem inclusive variações de tipos de atalhos que você pode pular tá que isso aqui é composição de função e na prática você tá fazendo uma espécie de uma fatoração fatoraçãozinha aqui diga ela ela não consegue extrair mais nada relevante eu acho que esse é o ponto é o que se usa mesmo é a ResNet 50 havia algumas aplicações ResNet com 121 camadas inclusive na questão do problema da pneumonia tá mas aí são não é aquela coisa assim ah é o estado da arte pra tudo entendeu é situações mais particulares e aí tem você pode colocar uma identidade que é o que a gente viu você pode colocar uma projeção e aí o céu é o limite basta que você saiba um pouquinho de matemática ok e aí essa é a arquitetura as várias configurações que eles testaram pra ImageNet foi o best paper do CVPR que é uma uma conferência realmente também muito legal treinar era com 18 camadas 34 camadas 50 camadas 101 camadas 152 camadas e depois aí o céu é o limite nesse processo pra você brincar com todas essas questões ok tem lá no paper tem tá por isso que eu coloquei a referência do paper aqui tá vocês estão num programa estricto senso vocês não tem o hábito da leitura eu vou pegar um porrete daquele de baseball e acertar na cabeça quer dizer eu tô sendo gravado não quer dizer vocês são os amores mas assim é sério mesmo a gente tá perdendo muito a questão da leitura a gente não pode deixar que a humanidade caminhe de uma forma tão perversa que a gente não lê nada só assiste resumo de 5 minutos isso não existe gente certo ok mas aí como o colega disse bom mas eu gostei tanto do conceito da inception e se a gente colocasse um bloco residual no módulo da inception e aí sim a gente chega no estado da arte talvez atual né que é a inception v4 que é você colocar o módulo inception e colocar o bloco residual reception reception foi foda ok e aí olha só o inception com skip ok inception com skip tranquilo a v4 sim aí tem outras variações a inception 5 inception 7 observem as skips ali tá mas que é questionável se realmente vale a pena o que se usa como padrão hoje é inception v4 como estado da arte para diversos tipos de problema ok e aí você mexe uma coisa ali mexe outra aqui melhora meio por cento a própria estocacidade do processo pode ser a razão desses meio por cento ok esse é o problema de você ter hoje o pessoal com pressa de depositar papers lá no archive porque aí dentro do meu aluno mesmo virou pra mim ah professor agora o archive é um conceito de ciência aberta assim cara não é bem assim porque o próprio paper da google net é uma porcaria uma porcaria muito ruim muito mal explicado que o pessoal depois foi inferindo algumas coisas e escreveram explicações em cima que se a gente tivesse um processo de revisão não teria saído tão ruim gente não estou exagerando não porque as vezes você pensa ah os pesquisadores do google eles são tão ruim quanto a gente o negócio é que eles tem mais dinheiro e é mais gente certo é e depois você procura lá pra vocês verem o paper da google net uma droga pra ler quando eu fui estudar eu fiquei desorientado e aí eu vi o pessoal reclamando nos fóruns etc comentando aí eu vi que o problema não era eu ok pra quem não sabe o archive é que assim como a evolução da IA tá tão rápida tão rápida que é num processo convencional pra você publicar um estudo científico ele demora aí num periódico pelo menos 6 meses e 6 meses em residenciais profundos tá mudando muita coisa então o que o pessoal tá fazendo vai lá deposita no archive que é um repositório você só deposita mesmo e fica lá livre e aí tem paper lá de residenciais profundos tem 3 mil citações um negócio assim pra quebrar a perna das editoras e não é um nem dois são muitos papers com milhares de citações entendeu e aí começaram a discussão se isso era melhor ou pior eu acho que tem vantagem e desvantagem e o que ajudou a impulsionar o archive o archive existe há muito tempo foi exatamente essa corrida de fórmula 1 dentro das redes generais profundas que em 6 meses que a revista pede lá pra avaliar etc fazer revisão por pares o processo de revisão aí o cara já fez um experimento melhor que já derrubou a sua proposta ali já não serve pra muita coisa então o pessoal começou a fazer isso mandar pra revista mas a maioria tava já largando lá porque já tinha assim depois de 15 dias sem citações entendeu correndo na internet e tal e aí só que alguns por exemplo principalmente congressos como o CVPR mesmo ele não aceita mais você submeter se tiver depositado um archive ok então tem essa essa briga aí eu acho que isso só faz sentido quando você tem meio que essa hype do assunto porque depois você vai ficar minerando coisa lá no archive eu acho tudo bem que eu sei que o processo de revisão por pares científico ele tem problemas não tô dizendo que não tenha né mas como tudo na vida tem vantagem e desvantagem ok é uma revisão livre sim com certeza é uma revisão livre mas assim existe uma diferença grande se o Ian Lecum deposita um paper lá ou eu deposito entendeu na revista ela se dá uma igualada por mais que na revisão tenha um bias mas você dá uma igualada entendeu ok e aí tem outras variações gente que é como eu disse é incrementar o negócio entendeu tipo assim ah tirei aqui uma 5 por 5 e botei duas 3 por 3 aí começam essas coisas assim ah mudou 1% e mesmo nas grandes conferências científicas tá tendo muito disso assim ah mudei um parâmetro talvez foi até assim um certo roubo que você fez ali na parametrização e deu 1% deu pra entender então cria cria esses efeitos aí oi gostei da dica ah já tem de ver vocês ok e aí é colocar um pooling de stride 2 e por aí vai entendeu então acho que é o importante aqui é vocês entenderem o conceito e ver que isso começa a variar de uma forma muito grande de novo usando a novela da aula passada é um parâmetro pra você pensar como colocar essas componentes entendeu porque o seu problema pode ser que você tenha que mexer na sequência desses filtros na ordem que eles são colocados tudo bem é do 6 pro 7 e por aí vai ai ai minha coluna e ai o que aconteceu no caso da ImageNet em particular que é o benchmark que guiou boa parte dessa evolução a ResNet com 152 camadas chegou em 3.57 por cento de erro em que o pessoal tinha como alvo ai de um ser humano padrão um erro de 5.1 esse foi o efeito ok isso estamos falando de 2015 tá tem umas coisas mais macabras ai no meio do caminho tem é que eu esqueci de colocar ai não baixou um pouquinho acho que 3% ou 3.5 mas eu sei que é menor do que a da ResNet pura diga foi uma rede cara não não foi a Google oi é isso a Google é isso desculpa ai exatamente a GoogleNet foi a campeã lá em 2014 do VGG em segundo mas pra Transfer Learning a VGG é melhor ok oi como é que é ah não é é não mesmo em aplicação desktop você dá load load no modelo de 600 mega cara depende entendeu tem que ser pensado se vale a pena ou não ok e ai você tem na verdade agora assim um você começa a ter trade offs assim de você tem lá na VGG 19 mais ou menos 40 gigaflops gigaflops é me falhou a unidade é gigaflops né tamanho do modelo mais acurácia assim você perde pouco né aí observem que o trade off por isso que o pessoal usa muito a Inception V4 que tem uma acurácia boa lá no topo e uma quantidade de parâmetros de operações que está ali no meio do caminho ok nós veremos ainda é dentro do do curso não tem aí a as de embarcado que são as é a mobile net a squeeze net obrigado a squeeze net que nós vamos construir modelos muito 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 pequenininhos tá você colocar em soluções embarcadas etc é uma aula muito legal né que o o Lucas Assis que é um ele faz doutorado aqui com a gente ele está construindo esse conhecimento para o grupo e realmente é muito interessante ver como que o pessoal consegue enxugar as redes neurais depois de compiladas tá chega na ordem de cabais chega na ordem de cabais o Lucas mesmo a última vez ele chegou a compilar uma rede com 80 cabais é um negócio impressionante uma rede neurais profunda ok e aí tem todas essas essas daí aí começou a aparecer um um elemento chamado batch normalization que é onde colocar o batch normalization que é esse BN que vocês veem aí na figura por que que a gente precisa de batch normalization questão de prova da semestre passado também quem não acordou pulou da cadeira para manter a saída de cada camada próximo de zero e com baixa variância exatamente para manter o Fernando falando aqui o Fernando disse para manter a saída das camadas perto de zero e com baixa variância ok aliás teve uma piada ótima lá no grupo sobre esse negócio de baixa variância não me lembro exatamente como era mas que os melhores parâmetros é o chute mas sempre com baixa variância boa foi muito boa que ela e aí começa essa questão do batch ela é muito importante porque durante o processo de treinamento isso vai ajudar muito na questão da explosão do gradiente conseguem visualizar por que? você controla ali próximo do zero evita dele explodir ok mas aí tem hoje uma das grandes discussões acontecendo atualmente nos dias de hoje é onde colocar o batch normalization antes da função de ativação ou depois da função de ativação foi exatamente essa questão de prova que eu coloquei no mês passado devo colocar um batch normalization antes da função de ativação da saída ou depois da função de ativação porque antes e porque depois é fácil visualizar o que que acontece né quando você coloca depois você está normalizando para a próxima camada tudo bem o que que acontece quando você coloca antes da função de ativação você está normalizando a camada atual para o mapeamento da função de ativação consegue entender a diferença e aí no caso da Reloo você pode acabar matando os neurônios sim olha só foi um ponto de quando o pessoal perguntou o gabarito da aula da prova passada eles ficaram um pouco perplexos que eu disse assim na verdade nós não sabemos aí o pessoal falou aí o pessoal você está de sacanagem eu falei não mas e como é que demorou o meu eu demorei três horas para pensar convicto e aí o que que acontece o que que acontece gente é não usando os alunos é sacanagem mas assim o que que acontece né não tem um consenso hoje existem argumentos a favor de situações em que não eu quero normalizar para a entrada da minha função de ativação porque por exemplo você está usando uma sigmoide de função de ativação na camada não faz sentido você normalizar isso entre 0 e 1 antes de entrar na função de ativação agora e se eu coloco depois tem vantagem também porque eu vou normalizar para a próxima camada e aí ela não vai sofrer o efeito de ter ali uma variância grande do que está vindo de informação e qual que é qual que é a dica por exemplo nas questões mais difíceis de prova você tem que podem sim haver questões que não tem exatamente um certo ou errado mas que você tenha clareza para discutir o assunto ok nós estamos num programa de pós-graduação estricto senso nós lidamos com a fronteira do conhecimento pode parecer forte mas essa é o fato nós lidamos com a fronteira do conhecimento ok e o que eu digo principalmente desculpa gente para os meus alunos de doutorado é que em alguns momentos o máximo que eu vou fazer com eles é chorar com eles e eu tenho alunos tão bons que quando o cara fala assim professor eu queria tirar uma dúvida ai meu deus porque não é uma relação professor aluno como a gente está acostumado na graduação gente ok até por isso tem um outro nome que é orientador entendeu então eu ensinar um aluno de doutorado talvez com aspectos de experiência mas não de conhecimento ok inserir alguns atalhos conhecimentos que a gente constrói ao longo do tempo tudo bem mas realmente aqui é a fronteira do conhecimento o negócio aqui é disputar com as cabeças e não replicar o que as cabeças fazem mesmo que a gente seja muito pobre relembrando esse fato ok e aí então você tem que principalmente vocês já viram curiosidade das provas passadas não? já só me lembrar que eu mando para vocês lá no grupo durante as provas pelo amor de Deus está chegando gente está chegando a prova o Vila perdeu estou muito magoado com vocês por falar nisso então por isso que eu tenho que começar a falar do assunto da prova nas questões da prova ela já vem classificada por nível de dificuldade questões de um mais questões de dois níveis de dificuldade três níveis de dificuldade na prova passada tinha de quatro de cinco níveis de dificuldade e tinha duas questões que era eu estou falando sério eu vou mandar o link para vocês para vocês verem que eu estou falando sério o nível de dificuldade era infinito porque são questões open problem e a resposta como é que a resposta é a correção quase uma é uma tese e como que a gente baliza a correção né por questão sempre balizando pela melhor resposta então não é acertar é acertar bem não vou perguntar o que é um filtro convolucional como funciona um filtro convolucional eu tenho certeza que vocês vão ficar magoados em subestimar a inteligência de vocês ok então e até por isso né como é comparativo as questões as questões são comparativas então assim ah filhos eu ganhei 06 e eu acertei não porque teve uma resposta que foi mais ou menos 40% melhor que a sua ok é sim ok pode ser que aconteça algum sequestro boa aí isso isso causa alguns efeitos né é mais difícil você tirar 10 porque você tem que ser a melhor questão em todas as questões da prova ok nós temos um ranking histórico de todas as edições dos cursos que eu ministro desde algoritmo de reconhecimento de padrões até de P-Learning no semestre passado o José Adenaldo conseguiu o feito de tirar uma 9,5 numa prova escrita de redes generais profundas o líder do ranking era o Rafael Teixeira aquele que deu aula a primeira aula aqui que eu estava viajando ele é meu aluno de doutorado que ele tinha conseguido uma nota 8,8 então assim o Adenaldo deu uma e olha que eu acho que a prova que o Adenaldo fez estava mais difícil é e como é comparativo né é o a última escola que é eu frequentei foi o Instituto Tecnológico de Aeronáutica quem já viu minha palestra né vou fazer uma piada repetida mas depois de dois anos de terapia eu estou aqui bem fazendo crueldade com vocês né mas uma das coisas que eu carrego de muito valor né do ITA é a disciplina consciente né desde a graduação não existe cola dentro do ITA não existe e as regras são seguidas fielmente muito frequentemente o professor fala assim olha vocês tem duas horas para entregar a prova para fazer a prova e ela tem que ser entregue até no próximo dia às sete horas da manhã quando eu chego no meu escritório aí o cara começa a fazer a prova cinco horas da manhã e entrega às sete e ai de quem furar quem ser desonesto que os próprios alunos né tomam providências para que ele seja expulso da escola ok porque de vez em quando alguém esquece e tenta ser espertinho ok até porque também existe uma competição entre os alunos pelas premiações oferecidas dentro da própria graduação também como o Suma com Laude o Magma com Laude o com Laude lá então você está trapaceando o colega que está se esforçando então baseado nesse tripé de confiança competição né e cumplicidade nós também adotamos nessa disciplina a disciplina consciente em que eu vou definir as regras né mas o professor sabe né em que eu acho que receber a nota aqui ela é simbólica a grande questão é como isso vai ajudar a sua profissão é ou não é então quem sou eu para dizer que você não deve se enganar quem sou eu tá louco que se dane você ok ah tá gravando desculpa aí ai ai onde eu parei aqui então assim deu pra entender como que que vai ser a prova no início de junho ali ok vocês vão ter 24 horas para entregá-la ok oi não geralmente eu dou as 24 horas para fazer em que você gerencia o tempo né então não espere questões óbvias oi pode ter ok pode ter se tem codificação o colega perguntou pode ter agora vamos pensar o seguinte essa também é bem legal mas vocês vão ver que o conceito não é tão mais novidade assim porque uma hora não tem muito mais novidade certo ela é chamada de highway network nome forte né olha só esse não é uma camada densa normal você tem um x e uma camada de uns pesos ali que multiplicam isso né dentro de uma função que produz a sua saída ok e lá no tensorflow é você tem lá a entrada multiplicando lá pelos seus w's o seu bias e no final você multiplica isso e soma com bias não é isso que está ali na última linha antes do return dá uma olhada ali no código não é isso que vocês implementam ok as highways networks elas tem um conceito muito interessante elas são de 2016 tá se não me falha a memória mas não passa muito disso em que a ideia é que você tem dois gateways gateways né que controla o fluxo da informação um que controla o quanto da ativação passa para a próxima camada e um outro que controla a informação que passa direto sem o processamento daquela camada isso na prática não é um outro tipo outra forma da gente fazer skip a oi sim só que agora você faz um trade porque que acontecia lá no residual a gente só somava ok a gente só somava dando o mesmo peso da informação do que tinha antes do processamento e o que saia daquela camada lá nas convoluções não era isso agora a gente diz o seguinte olha para que eu aumente a quantidade que pula essa camada eu vou ter que abrir mão um pouquinho do que essa camada contribui e não faz uma certa lógica de que tipo assim olha se eu estou tendo que usar muita informação da skip que se dane a saída daquela camada deu para entender e aí de modo matemático o que que acontece ali naquela função eu tenho uma função t e uma c em que t é a nossa operação de transformação que é qual que é a operação que está acontecendo na camada ou seja o que que a convolução está fazendo naquela camada e uma uma carry gate que é essa que seria você transportar diretamente a informação por meio de uma skip em que a carry gate é equivalente a 1 menos t ou seja elas são complementares o que que acontece se o meu carry gate ali na função for zero aquela segunda parte ali da função ela vai ser zerada e o que fica é a própria dense do jeito que a gente conhece é ou não é ok e o que que acontece se o t for zero quer dizer que essa camada não vale nada essa camada não vale nada eu só estou pulando a informação para a próxima camada perceberam e existe um trade off ali entre as duas parcelas eu aumento um e o outro diminui eu aumento o outro o outro diminui combinação linear mesmo ok em que um é complementar ao outro tá e tem toda uma prova matemática no paper sobre como se se chega disso que você prova lá que é matematicamente um subindo outro descendo e etc na composição de funções aqui mas deu para entender o conceito das highway networks legal não é e aí observe há um conceito de skip só que é uma forma diferente de fazer skip connections mais um hiperparâmetro aí você faz o seguinte né claro que dá agora a questão é o seguinte pô Anderson então vou mudar aqui o meu bloco residual beleza aí você começa todo o processo de busca pelos hiperparâmetros de novo aí você encontra os hiperparâmetros corretos nossa esse aqui é o que dá melhor resultado mas você olha assim puta mas aquele filtro um por um ali eu acho que não está atrapalhando aí você arranca o filtro um por um explode tudo e começa o processo de parametrização de novo e aí e aí GPU quântica boa vocês não é GPU quântica e aí observem que vocês precisam ter o entendimento de como funciona de até onde cada coisa faz sentido pelo menos um bom chute porque a certeza você não vai ter não tem essa esperança mas aí você passa a ter realmente alguns chutes que são um pouco melhores ok como é bem colocado aqui no exemplo do colega se far 10 olhei lá o tamanho da imagem mais pequenininha não faz sentido tanto eu ter um filtro 11 por 11 senão você vai ter que ficar buscando tamanho de filtro como você faz arquitetura para depois fazer o turning o ajuste dos parâmetros entendeu o negócio explode muito fácil dentro de de tudo isso e aí para saber mais é só ler esse paper aí training very deep networks dá até medo porque olha só o que que acontece se eu tiver um um bias para para aquela função de carry gate ser mais ativa eu vou ter nós temos duas funções a carry gate e a transform gate ok o que que acontece se eu tenho muita mais um privilégio de acionamento da carry gate de fazer muita skip e aí você pode tirar menos features você pode ter uma rede muito 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 profunda que não vai nada está para entender que com cinco camadas convolucionais te entregaria o mesmo resultado e o que que acontece se você tem um bias para o carry gate pequeno ou muito zerados aí você tem uma convolucional tradicional sem residual entendeu e o paper ele discute isso sem dar uma solução mas bem interessante ver a discussão entendeu você pode ajustar isso ou deixar treinado do jeito que como um hiper parâmetro tá e por último tem uma uma rede que se não me falem a memória é do ano passado 2017 é highway 2016 2017 ok é observem que dar esse curso é muito difícil ok é de repente de um semestre por outro você tem que reformatar né é e ver o que que tem de novidade ali né a dense net é uma questão um aspecto bem interessante que são camadas densas né porém com um monte de skip direto e qual que é a diferença do skip nessa arquitetura aqui até agora nós falamos do skip connection somente de uma camada para a próxima agora nós temos skips da primeira para a última camada aí eu também falo assim cara isso é muita viagem você tem que ficar controlando dimensão e tal né e aí mas assim em termos de otimização o que que é interessante nesse conceito lsd net porra quem falou lsd net fala em viagem pessoal já vem com essas coisas é olha só não é interessante que quando você faz a retropropagação você fez o forward e agora você vem calculando o gradiente de trás para frente não parece interessante a possibilidade da primeira camada ter acesso ao gradiente que está lá na saída parece um uma opção interessante saber o que que está acontecendo lá no fim da conversa como se fosse a previsão do futuro estou aqui estou sabendo lá e aí você tem uma uma possibilidade de uma profusão uso de diferentes gradientes em diferentes estágios da rede neural isso porque assim querendo ou não isso mutileia perceptron vai que negócio louco de repente voltamos para o denso é me dá um desespero né mas possivelmente dá muita força pelo menos o que se acredita hoje porque é muito novo tá isso aí não tem nem um ano gente essa arquitetura né então assim o pessoal está discutindo que na verdade o que traz esse poder é o fato de você ter acesso a esse gradiente nos diferentes estágios da rede neural né então eu acho que por exemplo não vai demorar muito para a gente ver módulos convolucionais ali dentro fazendo uso de skips em diferentes níveis ok isso poderia permitir que você tenha uma comparação entre os gradientes de acordo com o você poder comparar os gradientes né e de repente assim melhorar o cálculo melhorar o fluxo do treinamento exatamente então essa é a dense net o essa operação aqui ó ela é de concatenação ela não é de summation sumation entendeu é concatenar mesmo é empilhar tá pega os marcos de ativação e bota em cima e aí o efeito que você tem é a dificuldade ali do que esse negócio explode cresce muito com as a quantidade de camadas ali ok logo logo vamos fazer o max puni não vai demorar por exemplo o spoiler que eu dou é que o estado da arte hoje da questão da pneumonia é uma dense net com 121 camadas partiu comprar o data center é a gente comprou as ações aí das centrais elétricas de Goiás ok porque observe ali que eu estou empilhando tá facilmente ali com as skips né e aí no final eu tenho ali um monte de de mapas de ativação tá que que eu vou acumulando ali por causa das operações de skip tudo bem isso exatamente bem colocado é deixa eu repetir aqui é me ajuda pra eu não distorcer suas palavras isso isso é o que ele está falando assim ó como você tem todo mundo conectado com todo mundo num fuso e danado numa suruba danada né é que você vai ter um modelo claramente com múltiplas eu esqueço que eu estou sendo filmado é não todo mundo vai tirar deles na prova ó ó e aí você tem muito bem colocado ó você tem todo mundo conectado com todo mundo você vai ter um modelo mais instável é exatamente isso que acontece eu já treinei algumas vezes a DenseNet inclusive tem um modelo rodando hoje lá na minha GPU com uma DenseNet e você vê que ela é um bichinho mais mais difícil tá é como tudo é isso assim nas experiências que eu fiz que na verdade corrobora com essa sua percepção tá mas eu acho que vai deve vir algumas novidades em cima disso daí né muito em breve uma das do que eu já vi né não me lembro agora se é já no paper original essa discussão ou se é uma derivação do pessoal trabalhando em cima da arquitetura é você colocar uma redução né por meio de convoluções um por um não foi isso que a gente fez lá na na Inception então você pode fazer aqui de novo ok pra atenuar um pouco esse efeito é do crescimento lá do empilhamento dos mapas de ativação na DenseNet ok é e aí do ponto de vista de transfer learning né é o que que a gente pode dizer sobre transfer learning o que bom assim fechando um pouquinho deu pra entender que é a gente começou a aula de hoje né falando de como crescer a quantidade de convoluções não foi isso? e aí a gente começou a discutir o tamanho dos filtros e aí ah vamos colocar um monte de filtros 3x3 e aumentar a profundidade da rede viram um extrator de fixtures talvez mais interessante que funciona melhor pra fazer transfer learning e aí depois nós ah mas em vez de colocar discutir a quantidade o tamanho porque que eu não coloco diferentes tamanhos em paralelo não foi isso? e aí eu tenho de forma paralela essas uso dessas diferentes ferramentas em diferentes níveis ok? e aí depois nós colocamos um elemento assim olha se eu colocar camada atrás de camada atrás de camada uma hora também o gradiente vai começar a desaparecer vai explodir alguma coisa vai dar errado e aí o pessoal chegou com o conceito de skip tudo bem? e aí a gente viu que tem N maneiras de fazer skip a gente viu pelo menos umas três ou mais não me lembro nem o número agora e aí observem que começa a ter variações assim que não mudam o conceito da operação deu pra entender? a dense net é pegar uma né dense net gente e coloca outras formas bem diferentes de usar o conceito de skip tudo bem? e eu cansei vamos fazer o seguinte eu acho que transfer learning eu acho que lá pelo próprio exercício vocês vão conseguir ter um pouco de percepção depois vocês dão uma olhada aqui nos slides que eu acho que é só uma discussão um pouco superficial que não é uma receita de bolo em que quando faz sentido quando não faz sentido a gente fazer transfer learning porque tem tem que ter um certo proximidade de domínio entre os problemas ok? de forma resumida é isso então a gente poderia aí discutir em diferentes aplicações esse contexto como no processamento de voz no processamento de texto certo? fazer um modelo treinado por exemplo na língua chinesa será que faz sentido eu fazer transfer learning para português? possivelmente não ok? talvez do francês né? do italiano ok? e assim vai então tem aqui algumas é correu aqui é enfim mas é coisa assim só de vocês lerem eu acho que dá para vocês compilar o que eu queria transmitir nessa parte tá? e aí o que que dá para a gente transferir que é um pouco da que a gente já discutiu no começo de que assim ah vamos pegar e vou colocar aqui uma camada nova antes não só no final você pode brincar isso aí o céu é o limite ok? em que aí observe que aqui eu estou tentando discutir um pouco da granulidade do que está acontecendo em cada camada ali que você tem que ver na prática o que a gente faz é arrancando do topo para baixo a menos se você queira mudar a dimensão ali no começo porque são features maiores entendeu? que você no seu transfer learning você precisa ter uma mudança de domínio um pouco maior e aí algumas referências para vocês darem uma olhada tá? o único cenário que é muito ruim é quando o dataset é grande e similaridade de dados baixa aí onde eu digo para o pessoal fuja para as montanhas nesse caso você tem que treinar o modelo do zero na prática transfer learning na maioria dos problemas é para a gente assim fazer uma primeiro turning dar um uma mapeada ali no problema mas se você quer ser competitivo mesmo na maior parte dos problemas você tem que treinar um modelo do zero para parametrizar para aquele problema ok? principalmente no que se refere a arquitetura tá? nem é e aí o cenário bom é quando nós temos um dataset grande e alta similaridade ok? aí você pode ir com fé e treinar só o o topo da rede eu ia falar sobre uma rede muito muito legal pelo menos que o pessoal gosta muito que é a que faz transferência de estilo artístico mas eu vou deixar para outra aula que como eu disse eu estou bem cansado nesse exato momento tem vários mas o legal é entender como que ela funciona é um conceito muito legal vou deixar para uma das próximas aulas para a gente fazer alguns exercícios gerar umas pinturas bem legais que eu vou abstrair dessa aula de hoje ok? vou mandar os slides então espero que vocês tenham entendido a razão até do título do assunto de hoje we need to go deeper e eu acho que deu para entender toda essa linha de raciocínio de como foi possível aumentar a quantidade dessas camadas e estamos falando aí de coisa de três anos de coisa que aconteceu em menos de um ano que ainda está várias questões ainda em aberto ainda várias questões a serem respondidas e aí a serem respondidas a serem respondidas